Ser competitivo não significa ser violento. Ser competitivo não significa que você não vá dar oportunidades para os outros. Não, não tenha nada a ver com isso. Você compete com você mesmo. Você compete em sentido de amanhã eu tenho que ser melhor. Mas seja bem-vindo ao Comunica Play, o seu encontro semanal com grandes comunicadores e profissionais da área. Eu sou Edgar Caetano, CEO da Águas Academy e especialista em comunicação e oratória. Se você é novo por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram, arroba comunica.play e Edgar Caetano Oficial. Se você está no YouTube, já assine o meu canal e deixe o seu like nesse episódio. E não esquece, claro, de compartilhar esse podcast com seus amigos. O Comunica Play está no Spotify, no Deezer e nas principais plataformas de podcast. Começando mais um episódio do Comunica Play, hoje eu recebo com grande prazer ele que dispensa apresentações, jornalista e escritor Milton Yang. Milton, obrigado pelo prazer de estar aqui na casa do Comunica Play, é uma honra. Edgar, eu que agradeço pela oportunidade que você me oferece, até porque o tema para o qual estou convidado é um tema que toca a fundo do meu coração, que é o jornalismo e a comunicação. Eu vivi isso intensamente na minha vida, então tenho certeza que será uma ótima conversa e agradeço a você e a sua audiência. Vamos lá, então para começar, você sabe que o Comunica Play tem alguns rituais. O primeiro ritual, Milton, é entender de fato... Você devia ter me apresentado isso antes, para eu estar preparado. É, a comunicação exige essa habilidade de dar... Espontaneidade. Pois é, pois é. Quem é Milton Yang na fila do pão da comunicação? Pergunta carro-chefe do Comunica Play para você se apresentar para quem ainda não teve o prazer de conhecê-lo. Você sabe que no dia desse eu fiz uma palestra e a pessoa que me levou para a palestra disse assim, ah, diga para eles quem você é. E aí eu disse assim, eu sou um cara apaixonado por comunicação. Ele disse, não, eu quero saber a sua função. Eu digo, bom, então calma lá. Você perguntou para eu dizer quem eu sou. Eu sou um cara apaixonado por comunicação. Na minha cabeça é isso. Porque para cada pergunta tem uma resposta diferente, de acordo com a pessoa que está respondendo para você. A gente não consegue prever as respostas. Mas é claro que eu entendo o que você quer saber aqui como uma apresentação. Bom, eu sou Milton Yang Jr. Júnior, né, começa por aí. Não uso Júnior há algum tempo. Quando vim para São Paulo em 1991, o Júnior ainda me acompanhava. Mas eu sou um cara que nasci numa família de comunicadores, de jornalistas. Hoje tenho aí 300 anos de vida no jornalismo, porque eu vou errar a conta, mas eu comecei em 1984 na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Coincidentemente em rádio, porque hoje eu tenho meu trabalho muito mais caracterizado com o rádio. Mas entre a primeira rádio que eu trabalhei e a Rádio CBN, onde eu trabalho hoje, eu passei por várias redações de jornal, rádio jornal, telejornal, webjornal. Falei que eu vim em 91 para São Paulo para trabalhar para a TV Globo, depois TV Cultura, Rede TV, Portal Terra. Estou na CBN desde 1998, por onde passei por vários jornais. E atualmente apresento dois programas. O Jornal da CBN, que vai às 6h às 9h30 da manhã, daqueles jornais hard news, que conversam com vocês sobre economia, sobre política, sobre esporte, e aí mais um pouquinho de política. A gente fala de bem-estar e volta a tratar da política. Enfim, falamos de todos os assuntos que cabem nessa ideia do hard news. E também apresento o programa Mundo Corporativo. Este é uma vez por semana. Gravo toda quarta-feira às 11h da manhã, que é um programa no qual eu falo sobre negócios, estratégias, carreiras, liderança, enfim, empreendedorismo e tudo aquilo que mexe com a área corporativa. São os dois programas que eu apresento hoje. Mas, além disso, sim, como falei, faço palestras e escrevo livros. O livro que eu tenho hoje aqui, o Escute, Espere, Se Fale, é o quinto livro que eu ganhei o direito de ter meu nome na capa. Porque eu participei de outro já aqui e acolá, mas com o nome na capa, esse é o quinto livro que eu estou escrevendo. Em resumo, esse é o Milton Jung. Sensacional. Milton, como eu te falei, a gente gosta de ouvir as histórias dos convidados aqui e alguns dos co-autores do teu livro já estiveram aqui também contando a sua história de vida, como a Leni Quirilos, o Tomás Briê. Porque, de fato, a vida é uma colcha de retalhos, como eu costumo dizer, e cada um de nós tem um storytelling com lições importantes. Para a nossa audiência, é importante não somente aprender a melhorar a comunicação, a desenvolver essa habilidade que, como você disse recentemente em uma entrevista, é a habilidade mais desejada e valorizada no mundo corporativo, mas também entender as origens dos nossos entrevistados. Então, queria que você contasse um pouquinho algumas situações de vida, alguns pontos marcantes da sua história e lições que você tirou desses momentos. Como eu lembrei logo aqui na abertura, eu sou júnior. Tenho o mesmo nome que o meu pai. Eu sou Milton Ferretti Jung Jr. Meu pai foi um jornalista dos mais conhecidos no Rio Grande do Sul, jornalista de rádio, principalmente. Ele tanto foi narrador de futebol, como ele foi o apresentador do principal noticiário, da principal síntese noticiosa do rádio do Rio Grande do Sul durante muito tempo. Meu pai trabalhou durante 60 anos na rádio Guaíba de Porto Alegre, que foi exatamente onde eu acabei começando a trabalhar. Então, ele tem uma presença muito forte no Rio Grande do Sul, um nome muito forte no Rio Grande do Sul. Não tinha um lugar que eu não fosse e que as pessoas não me conheciam, não por mim, mas pelo meu pai. Então, você é o filho do Milton. Eu virei Milton Jung muito tempo depois, mas, primeiro, eu sempre fui o filho do Milton. Mas, mais do que isso, eu sou filho de jornalista, afiliado de jornalista e sobrinho de jornalista. Verdade que eu também hoje sou casado com uma jornalista e pai de outro, mas isso foi consequência do jornalismo. Os outros talvez tenham sido a causa do jornalismo. Porque, de uma maneira geral, o jornalismo era tema de discussão no jantar dos sábados, no almoço de domingo em família. E, também, ao longo da minha adolescência, tinha meu pai, que me levava para a rádio, para conhecer o rádio, para conviver com ele. Aliás, antes da minha adolescência, eu era muito pequenininho, quase de fralda, eu ia para os estúdios de rádio. E o meu tio, ele fazia o quê? Ele me pegava pela mão lá na rádio e me levava no andar de baixo, onde ficava o jornal. As duas mídias participavam da mesma companhia jornalística, ficavam no mesmo prédio. E ele me levava para as oficinas do jornal. Então, você imagina uma criança vendo aquelas rotativas todas, o jornal circulando por ali. Aquilo era apaixonante. E eu nasci neste meio. Os amigos do meu pai eram jornalistas. Os meus amigos, quando jovens, eram jornalistas também. Eu vivi em dois meios. Dois meios que foram marcantes na minha vida. Um foi o jornalismo. E o outro foi o Grêmio de Porto Alegre. Você sabe que eu demorei para conseguir ter consciência disso. Eu, em 2017, quando o Grêmio foi disputar o Mundial de Clubes, e eu fui com meus dois filhos para lá, para Abu Dhabi, eu estava lá e aí muita gente começou a me entrevistar, colegas, jornalistas, sabiam que eu estava lá. E naquela época eu fui parar para refletir por que eu sou tão apaixonado por esse clube. E aí que eu descobri o seguinte, quer dizer, consegui perceber o seguinte. Na realidade, eu fui forjado dentro do Grêmio. A casa onde meu pai morava, onde minha família morava, meu pai e minha mãe moravam, com meu irmão, minha irmã, enfim, dava o quintal para o Estádio Olímpico, praticamente. Então eu vivia dentro do Estádio Olímpico. Lá eu joguei futebol. Lá eu joguei, durante 13 anos, basquete. Lá eu conheci várias pessoas. Lá eu recebi lições de vida. Pessoas que me ajudaram a melhorar o meu relacionamento com o meu pai, graças às conversas que nós tínhamos no dia a dia. Então eu vivia ali dentro. E aí eu pensei no seguinte, tem muita gente que cresce num meio social, num bairro, que cresce numa igreja, num clube, e tudo isso ajuda a forjar a sua personalidade. Eu cresci dentro do Grêmio. A minha vida se fez lá dentro. Então é claro que isso impactou, impactou a minha maneira de ver as coisas, impactou a minha paixão pelo Grêmio, não tenho dúvida nenhuma, uma paixão que eu trouxe para São Paulo. Junto comigo eu não abandonarei nunca mais. E fiz questão de contaminar meus dois filhos que nasceram aqui em São Paulo. Então assim, são coisas que marcaram. E aí, claro, que me dirigiram de alguma maneira para a comunicação e para uma outra carreira que eu tentei seguir e acabei desistindo, que era a educação física. Por ter uma vida esportiva muito intensa. Lá no Grêmio também nadei. Então assim, e todas competitivamente. Porque eu sempre tive um viés competitivo muito forte na minha vida e acho que isso foi uma das coisas que me ajudaram na carreira profissional. E que lição que você pode compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo sobre, primeiro, o ambiente que proporcionou com que você se tornasse um comunicador mais inato, já na tenridade, desenvolvendo essa habilidade que muita gente, infelizmente, só vai desenvolver, talvez, mais velho, por falta de ambiente, muitas vezes. E depois, sobre a competitividade do esporte. Como é que você trouxe isso para a sua carreira como um todo? São duas coisas diferentes. Então vamos pegar o primeiro ponto que você me chama a atenção. É claro que eu fui um privilegiado, porque eu tive aulas em casa. Eu tive aulas ao lado do meu pai. Naquela época, no rádio, o estúdio do rádio era um lugar sagrado. Só entravam os deuses das vozes. No caso, o meu pai. Era um deles. Ninguém mais podia entrar ali. Se você vê hoje a movimentação, a dinâmica no estúdio de rádio, se você fizer uma visita no estúdio da rádio CBN, é um monte de gente lá dentro. Os caras não acreditam como é que a gente consegue apresentar um programa. Mas conseguimos. Naquela época não era assim. Aquilo não podia ter nenhum outro barulho a não ser a voz do locutor. Meu pai transgredia a regra quase como um sacrilégio. Abria a porta do estúdio e me levava lá para dentro. E eu ficava sentadinho do lado dele assistindo fazer a noção do correspondente Renner, da síntese noticiosa. Dez minutos em que eu praticamente puxava o ar e não respirava. Só olhando ele, lendo o noticiário com uma competência incrível, com uma pronúncia muito boa, com uma dicção maravilhosa, velocidade na locução. Eu ficava olhando para aquilo. Primeiro que eu olhava para aquilo, eu via aquele microfone louco para falar nele, mas sabendo que eu não podia falar. Então você imagina. Eu sempre olhei para aquele microfone e pensei assim, um dia vai ser a minha vez. O dia não acabou até hoje. Foi, o dia surgiu e não parou até hoje. Mas eu olhava para o meu pai. Então aquilo já era uma lição para mim. Como ele fazia e como ele criticava. O meu pai tinha uma coisa tenebrosa. Porque o noticiário vinha em laudas pequenas de rádio. E quando ele lia uma lauda e tinha alguma coisa errada no texto, em vez de ele baixar a lauda para a frente da mesa, ele deixava ela invertida. Então quando ele pegava no final do jornal, tinham três ou quatro laudas em pé. E ele ia para a redação. Quando ele entrava na redação com aquele roteiro e com algumas laudas em pé, os redatores se atiravam embaixo da mesa praticamente. Quer dizer assim, vem bronca. Pode ter certeza. E tinha erro. Era um erro de grafia, era um erro no nome, era um erro na... Enfim, qualquer erro que podia ter. E ele identificava cada erro para aquelas pessoas. Curiosamente, ao contrário do que se possa imaginar, das pessoas dizerem assim, nossa, o Milton Jung, pai, era um terror. Eu conheço muitos colegas que passaram lá, redatores que eram jovens, que o admiravam. Por quê? Porque aprenderam com ele. E isso foi uma coisa que eu aprendi. ao longo do tempo. À medida que você ganha experiência, você tem a obrigação de usar essa experiência para compartilhar com os outros. Especialmente com os mais jovens. Por quê? Eu sei que o diabo sabe mais por velho do que por diabo. Mas a prática, o dia a dia, é algo que o jovem não vai ter nunca. O jovem hoje, pegar nos dias de hoje, o jovem hoje tem acesso a muita informação. Mas não tem a prática, não tem o tempo de vida. Precisa disso. Então, por que eu vou pegar essa experiência que eu tenho aqui, esse conhecimento que eu desenvolvi ao longo do tempo, e guardar só para mim? E não oferecer para ele. E isso é extremamente gratificante. É gratificante a ponto de um dia você ligar o rádio, e eu estou falando isso porque eu tive essa experiência, você ouviu um rapaz que você, um dia disse para ele, não use essa palavra, é melhor aquela outra. E você vê que quando ele está falando, ele usou aquela outra. E você diz assim, ele aprendeu. Eu ajudei alguém nesse processo. Porque nem sempre a gente tem essa possibilidade nos ambientes empresariais, corporativos. Porque a competição é muito grande. E aí eu vou entrar no segundo assunto que você me provocou. Sobre ser competitivo. Ser competitivo não significa ser violento. Ser competitivo não significa que você não vai dar oportunidades para os outros. Não. Não tem nada a ver com isso. Você compete com você mesmo. Você compete no sentido de amanhã eu tenho de ser melhor. E isso eu faço desde muito jovem. Quando eu comecei na Rádio Guaíba, lá em 84, naquela época andava de madrugada pela cidade de Porto Alegre, não era tão inseguro quanto hoje, e eu costumava andar muito a pé. Caminhava, às vezes, uma hora da minha casa até o local da balada. Ou vice-versa. Geralmente vice-versa. Mas, enfim, ela é da balada para casa. E aí, quantas vezes eu me peguei fazendo essa caminhada sozinho e, na cabeça, refazendo reportagens que eu tinha levado para o ar. Refazendo assim o texto, pensando, nossa, eu podia ter falado isso aqui de outra maneira, a entonação poderia ter sido diferente. Porque era a maneira que eu me testava. E que depois eu tentava utilizar quando ia falar no ar novamente. Então eu ficava me corrigindo o tempo todo para ser melhor no dia seguinte. Ser melhor do que eu fui. Ponto. Eu aprendi uma coisa recentemente que eu achei genial. Foi minha mulher, que é jornalista também, e hoje é estudante de psicologia. Ela criou um programa no YouTube que se chama 10% Mais, baseado num livro de um jornalista americano que tem esse nome. E por que tem esse nome? Porque ele era um grande jornalista, cobria a guerra até o momento em que ele teve uma pane psicológica. E aí começou, era um descrente na religião, na espiritualidade, não acreditava em absolutamente nada, mas quando teve a pane, depois de ter problemas com drogas, etc., ele disse assim, eu preciso encontrar o meu caminho. E ele passou a fazer meditação, e a meditação foi fenomenal para ele. E aí ele dizia, e as pessoas perguntavam para ele assim, mas o que melhora com a meditação? E ele começou a dizer assim, porque ele não tinha um número. O jornalista adora número, né? E ele dizia, não tem um número, como é que você vai medir? E aí ele dizia assim, estou melhor 10% hoje. E essa ideia ficou, que na verdade nós temos que ser 10% melhor. Essa história de que vou transformar minha vida. Não, 10% melhor. O que eu fiz hoje? O que eu posso fazer amanhã um pouquinho melhor? Talvez eu não consiga, mas eu vou tentar fazer. Por que eu não fiz isso melhor? Então vou tentar. Então essa competição é com você mesmo. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Essa é uma lição para mim, e é uma lição que todos nós podemos adotar. E a competição, vou reforçar, não tem a ver com a destruição do outro. Isso não é competição. Porque aí você se constrói, talvez, numa carreira, mas como pessoa você se destrói. E não faz sentido. Nós somos um indivíduo. Essa história de, não, mas lá na empresa, eu comando toda a minha equipe, embaixo do sarrafo, porque tem que ser assim. Não, mas eu sou um pai super caridoso, minha mulher é a coisa mais apaixonante do mundo. Eu sou um bom homem. Você é um só. Onde você estiver. Claro que há adaptações. Evidente que eu não falo com o meu filho como eu falo com um colega de trabalho. Eu não falo com uma colega de trabalho como eu falo com a minha mulher. Nós vamos adaptar esse nosso discurso. Nós vamos prestar atenção em determinados detalhes que dentro de casa você não precisa prestar atenção. Agora, você é um só. Não existe o crápula no trabalho e o homem bom dentro de casa. Somos apenas uma pessoa. E nós temos que ser bom em todas as nossas dimensões. Uau! Milton, eu adoraria continuar ouvindo a tua história aqui por muito mais tempo. E você já, indiretamente, entrou no nosso tema, que é, por sinal, o tema do livro que você me presenteou. Você, o Antônio Sacavém, a Leny e o Tomás Vrier. Escute, expresse e fale. Domine a comunicação e seja um líder poderoso. A gente vai falar muito desse livro aqui. A gente não, você. Mas antes eu queria lembrar para você que está nos assistindo que esse segundo bloco do ComunicaPlay é apoiado pela Elie Savon. Então, se você sofre de ansiedade, insônia, falta de foco, baixa energia, entra aí no Instagram, arrobaeli__savon para conhecer os produtos terapêuticos que vão te ajudar a ter mais foco, mais qualidade de vida. Então, vamos lá. Escute, expresse e fale. Você falou recentemente sobre o tema desse, o título desse livro. E eu achei interessante, porque você, gentilmente, prestigia o Tomás Vrier, que gentilmente prestigia Rubem Alves quando fala sobre a escutativa em primeiro lugar. E é muito bonito ver isso, porque eu também sou apaixonado pela comunicação como você, entender que essa bandeira de que para que eu me comunique bem, primeiro eu preciso escutar, ela precisa ser fincada em mais lugares, principalmente no mundo corporativo, que é um mundo que você transita com muita facilidade. Fale um pouco sobre isso. E eu vou deixar você falar do livro de forma bem livre à vontade, porque aqui eu sou apenas um ouvinte. Imagina, eu falei para você que esse é o quinto livro que tem meu nome na capa. Dois livros atrás, eu escrevi Comunicar para Liderar com a Leny Quirilos. Foi a primeira oportunidade em que eu e ela sentamos juntos para um projeto literário, nós dois. Leny Quirilos, que é uma fonoaudióloga, doutora da voz, uma especialista, uma grande referência nessa área em todo o país. E nós temos vários projetos juntos, mas foi a primeira vez que nós decidimos escrever um livro. Esse livro é a evolução do Comunicar para Liderar. Por que a evolução? Porque nós entendemos que seria importante trazer para próximo de nós pessoas que são especialistas em outros dois recursos que fazem parte da comunicação. A comunicação, ela é formada por três recursos, ou três grupos de recursos. O vocal, o verbal e o não verbal. Corpo, voz e palavra para ser o mais simples possível. Daí vem o Antônio Sacavém, que é um professor português, especialista em expressividade, especialista em macro e micro expressão, doutor em gestão também e liderança. E o Thomas Brié, que é do verbal, com ênfase na escutatória. Leny Quirilos, cuida do vocal. E eu sou jornalista, que como o Zuenir Ventura ensinou uma vez, não sabe nada do que fala, mas conhece quem sabe. E eu conhecia todos eles e vivenciei no dia a dia, no cotidiano, a comunicação. Claro que tenho estudado a comunicação, fui provocado lá atrás a estudar mais a comunicação, até em função dos demais trabalhos que eu realizo, com palestras ou participação em outros livros. Então me aprofundei na pesquisa, no levantamento de dados. Nós quatro nos reunimos para criar, desenvolver um livro sobre comunicação e liderança. Porque o livro tem essas duas pegadas. Como usar a competência da comunicação na liderança. E numa forma de tentar aproximar pessoas. E aí vale a liderança não apenas no trabalho, não apenas nas organizações, mas na vida. Porque você tem que ser protagonista da sua própria vida. Mas, enfim, juntamos os quatro, conversaram primeiro os três autores lá em Portugal, depois eu entrevistei cada um deles, tivemos duas ou três reuniões online. Vamos lembrar que esse livro começou a ser realizado no finalzinho, no finalzinho de 2019, início de 2020, quando eu voltei de Portugal, depois de conversar com Antônio Sacavei, o mundo fechou. Então nós tivemos a pandemia que impactou também a escrita desse livro, no sentido de que novos conhecimentos vieram a partir do que tinha acontecido na pandemia. Juntamos esses conhecimentos e eu tive que escrever todo esse trabalho, a partir do que eles sabiam, reunindo outros dados. foi então, quando nós começamos a trabalhar, que a gente percebeu o seguinte, tem uma ordem nesse negócio da comunicação. E a dinâmica da comunicação começa na escuta. E eu entendi claramente que esse seria o grande diferencial. Porque, passado tantos anos de uma crônica escrita por Rubem Alves, na qual ele já dizia que vejo tantos cursos de oratória e não encontro nenhum de escutatória, fico pensando em lançar um desses, mas logo desisto, porque, pelo visto, ninguém está interessado em ouvir ninguém, todos querem falar apenas. E aí ele surge com essa palavra escutatória, pois, desde aquele tempo, ele já percebia que as pessoas querem muito mais falar do que ouvir, muito mais falar do que escutar, que é uma prática ainda mais intensa. Ouvir, a gente ouve muito barulho no dia a dia. Escutar é uma forma de aproximar-se do outro. E esse foi o trabalho. Quando nós percebemos isso, a gente resolveu dar essa ordem, inclusive no nome. Por isso, o primeiro ato desse nome é escute. E a escuta, por incrível que pareça, ela não começa na escuta do outro. A escuta começa internamente. Primeiro, você tem que se escutar, entender quem você é na comunicação, o que você quer dizer, quais são suas fortalezas, quais são suas fragilidades. autoconhecimento. E para isso, você tem que se escutar. E quando eu digo se escutar, é porque, e aí vamos entrar no campo das organizações, você muitas vezes ascende numa empresa, sobe no cargo, se transforma em CEO. O CEO, hoje, em muitas empresas, é uma ilha cercada de puxar sacos por todos os lados. É uma pessoa que está lá no alto e ninguém tem coragem de dizer para ele os erros dele. primeiro, porque é uma admiração. Esse cara chegou lá em cima, amigo. Esse cara tem que ser muito bom. Segundo, tem um temor. Será que eu devo falar alguma coisa para ele? Vai que ele não goste. Ele tem o poder de me demitir. Terceiro, ele próprio, muitas vezes, cria paredes, sem perceber, às vezes, propositalmente, outras vezes. Então, é importante enxergar esse tipo de situação. Este CEO que está lá, se ele, antes de mais nada, ou não ouvir a si mesmo, ele talvez não ouça a opinião que ele precisa ter. Ele nunca vai ter o feedback que ele costuma dar para os seus colegas de trabalho. Ele nunca vai ter o feedback à altura do que ele merece ouvir, porque tem todos esses temores. Então, o primeiro ponto no diálogo é escute a si mesmo, entenda quem você é. Em seguida, escute o outro. Porque quando você escuta o outro, você tem algumas vantagens. Primeiro, que você já se diferencia dos demais, porque ninguém está acostumado a escutar. Então, eu vou conversar com você, quando eu paro, presto atenção no que você está me dizendo, escutando você, você diz assim, cara, esse cara aí, presta atenção em mim, esse cara aí é diferente. Ele não está olhando para o celular dele, ele não está olhando para quem está passando, ele está atento no que eu estou dizendo. Isso muda completamente a nossa relação. Eu não vou me aprofundar tanto assim na escuta, até porque você já trouxe a este quadro, a este programa, o especialista no tema que é o Thomas Briê. Mas sim, a escuta, ela é essencial para que a comunicação aconteça. Sem a escuta, a comunicação não se desenvolve, ela não se realiza. Nós podemos ter diálogos, nós podemos ter bate-boca, nós podemos ter um monte de gente conversando ao mesmo tempo, mas não teremos comunicação. Porque se comunicação não é o que eu digo, é o que você entende, eu preciso que você entenda o que você, o que eu estou dizendo. Mas antes, eu preciso entender o que você quer, qual é a sua demanda, para adaptar a minha fala às suas necessidades. É muito interessante a forma como você deixa isso claro, porque eu defendo que a comunicação é parte do intrapessoal para depois a gente chegar nessa camada interpessoal, até avançar para a extraordinária, que é essa comunicação para as massas, onde a maioria das pessoas de fato está preocupada com essa. Eu quero ser influencer, eu quero produzir conteúdo para as redes sociais, eu quero ter o meu programa na TV, meu podcast, mas a gente esquece de começar por essa comunicação intrapessoal, pelos diálogos internos, por esse alinhamento da consciência e do autoconhecimento para depois eu exercer isso na comunicação intrapessoal. Então, isso já cria uma base que daria uma conversa aqui de horas. Eu ouvi... Edgar, você sabe que você está falando assim, as pessoas querem se comunicar para ter esse brilho. Isso acontece dentro da empresa também. As pessoas vão para as reuniões de trabalho e elas acham que por falar mais do que os outros elas são mais importantes. Falam muitas vezes o que não deveriam, falam coisas inapropriadas, perdem espaço. Quantas vezes numa reunião de uma empresa é aquele cara que estava quietinho lá no canto, observando todos os movimentos, compreendendo primeiro todas as demandas e de repente ele coloca uma frase no meio daquela discussão e aquela frase é o grande diferencial na reunião. Então as pessoas, sim, como você disse, elas querem aprender a se comunicar para aparecer e não é esse o propósito da boa comunicação. Exatamente. Recentemente eu estava em um workshop sobre networking, ministrando um treinamento e eu me lembrei de uma frase de um grande especialista sobre networking. Ivan Masner que diz que pessoas interessantes são pessoas interessadas e a premissa do interesse é a escutativa porque se eu não escuto o que você diz enquanto você diz, primeiro que é um desrespeito, uma falta de educação, uma falta de cordialidade. Segundo que o que eu vou trocar com você se eu não estou prestando atenção, se eu não coloco na minha mesa as informações, eu vejo que você usa até um recurso fundamental para isso que muita gente usa como apoio, a ferramenta, vou anotar para não contar com a minha memória e tudo bem, eu posso ter vários apoios, eu estou com o computador aqui, eu posso ter um bloco de notas porque isso me dá subsídios para dialogar com você de uma forma mais rica. Recentemente eu ouvi o nosso querido um palestrante bem famoso, o Cortella e ele falou assim, dois homens se encontram, duas pessoas se encontram, cada uma delas com um pão, elas trocam o pão, cada uma delas volta para a sua casa com um pão, com apenas um pão, mas quando elas se encontram, cada uma delas com uma ideia e trocam essas ideias, no mínimo elas voltam para casa com duas ideias e muitas vezes com mais ideias. Não adianta eu entregar todas as minhas ideias para você e as suas ideias não vierem para mim, eu não volto para casa, eu estou aqui aprendendo com você, há uma troca, eu vou voltar para casa muito mais rico intelectualmente falando do que quando eu cheguei aqui, porque eu estou te escutando. se eu só falo, 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 como você disse, nessas reuniões corporativas é isso que a gente vê, inclusive nas videoconferências e as pessoas fecham as câmeras, não prestam atenção em nada, ela não está absorvendo nada. Escutar é uma arte, é uma forma de aprender, inclusive. Você sabe que durante a pandemia eu entrevistei a CEO da L'Oreal, ex-CEO da L'Oreal, no dia que ela me deu a entrevista, era o último dia dela no comando da L'Oreal aqui no Brasil, depois ela foi para o Canadá, Anne Hermoost Santos, e ela me contou uma coisa, que das lições que elas tiraram na pandemia, havia uma que ela achava a mais importante, elas perguntavam para o outro como você está, e depois elas escutavam o que o outro tinha para dizer. Por quê? Ela disse que enquanto havia as reuniões presenciais, a praxe era todo mundo chegar na reunião de trabalho com a sua pastinha embaixo do braço, abrir as planilhas de Excel sob a mesa, discutir números, as pessoas mal se olhavam. Com o advento da pandemia e as reuniões passaram a ser online, você necessariamente entrava, aí via o Edgar Caetano lá na casa dele, estava no ambiente da casa, então era meio que natural você perguntar e aí, está tudo bem aí? e elas perceberam e ela disse que percebeu sim, todas as que perguntaram e aí, tudo bem aí? A pessoa disparava a contar para ela como ele estava e ela disse, as pessoas têm necessidade de dizer como elas estão e nós começamos a desenvolver essa prática na reunião. Por incrível que pareça, uma ação como essa diminuiu o tempo das reuniões e tornou-la mais produtiva. Por quê? Porque no momento que eles entravam para discutir o tema da reunião, todos os corações já estavam abertos para aquele discurso, aquele cara que já entrou, podia estar entrando em uma reunião já, meio contrariado com alguma coisa, já tinha uma nova visão sobre aquele colega que ele viu que estava passando por uma dificuldade, compreender, inclusive, até aquele comentário que talvez ele vá fazer na reunião, bom, mas dá para entender, olha a situação que ele está enfrentando, ou seja, as pessoas passaram a se entender melhor e ao se entender melhor, os assuntos fluíram de maneira melhor, os assuntos da empresa, corporativos, diminuiu o tempo da reunião. Thomas Brier fez esse trabalho em centros de atendimento de empresas, de clientes, atendimento de clientes e nesses centros eles têm uma medição lá que é o tempo do atendimento, quanto mais curto o tempo do atendimento para a solução, melhor. E aí ele implantou a prática da escutatória e um dos desafios era, não, mas vai aumentar esse tempo, quer dizer, um atendente vai demorar muito mais para atender o outro e eles descobriram que ao escutar melhor a demanda do cliente, eles conseguiu dar a solução mais rápida do que quando só eles falavam ou queriam falar dentro daquele roteiro previamente preparado que não considera o outro. O que vocês falam no livro, comunicação efetiva e afetiva. Não pode esgotar isso. Expresse. Você fala sobre os três pilares da comunicação, os três grandes grupos que é o verbal, o conteúdo, aquilo que a gente fala. Antigamente a gente falava que conteúdo é rei, contexto é Deus. Hoje o conteúdo já não é mais um rei porque ele está aí. Eu estava ainda hoje dando uma mentoria para uma executiva na Califórnia e ela estava usando o chat GPT para apoiá-la na construção de um roteiro de uma apresentação. Ou seja, as ferramentas hoje nos permitem ter acesso a conteúdos que antes davam um trabalho gigantesco fazer curadoria disso, pesquisa. Quando era garoto eu tinha Barça em casa. Então era um grande desafio. Hoje não. O conteúdo está extremamente acessível. Porém, se eu não uso a minha voz e a minha linguagem corporal para entregar esse conteúdo, e aí eu vou falar primeiro do Express que eu imagino que você está falando aqui da linguagem corporal, eu perco muita força na comunicação se eu só entregar um conteúdo ipsis literis ali de forma linear, monótona, como todo mundo está fazendo. Não é isso, Milton? Sem dúvida. Sabe que o CEO do TED, TED que é a organização que está à frente daquelas palestras incríveis e memoráveis, o CEO do TED, ele primeiro criou esse modelo, passou a trabalhar com esse modelo de 18 minutos de palestras. E aí ele pensou o seguinte, a gente pode pegar essas palestras de 18 minutos e transformar em texto. Em texto, se você ler aquele texto, você leva nove minutos, olha que sacada boa. Então você consegue, no tempo de uma palestra, ler duas. Então isso é muito bom. Depois ele colocou isso a teste e descobriu que não. Por quê? As pessoas que assistiam a palestra de 18 minutos, com alguém apresentando o tema, absorviam muito mais a informação do que aquele que lia o mesmo texto durante apenas nove minutos. ou seja, a dimensão humana é que faz a diferença. O conteúdo pode ser o mesmo, o conhecimento hoje ele está compartilhado, mas é você que faz a diferença na forma de apresentar aquele conteúdo para o outro. Tudo isso que nós estamos dizendo aqui, a sua performance na apresentação desse programa, pode ser copiado por qualquer um. Aliás, se nós aplicarmos a inteligência artificial, os recursos que nós temos hoje, nós colocamos alguém falando exatamente o que você falou aqui. mas continuará sendo artificial, não sendo humano. E nós percebemos essas diferenças. No sentimento, no coração, pode ser que eu até receba o mesmo conteúdo, mas faz diferença isso. Meu cérebro se abre muito mais facilmente quando eu estou conversando com uma outra pessoa e eu me identifico com essa outra pessoa. Por que que tem influenciador que consegue falar com o público e não consegue falar com o outro? Porque ele, naquele público, aquele público identifica, tem uma ligação com ele. Então, claro que a mensagem que ele manda, que ele não é a mesma que ele vai mandar para o outro público, ela é mais bem absorvida. Não tem segredo nisso. Você, primeiro, tem que ser genuíno na forma de se comunicar. Porque também não adianta você chegar aqui, Edgar, e querer fazer o papel de Mário Sérgio Cortella. Cada um é um. São pessoas diferentes. Não adianta querer imitar o outro. E eu já recebi orientações nesse sentido. Logo que eu comecei a apresentar numa emissora de televisão, sem âncora numa emissora de televisão, um dos diretores me disse, está vendo esse apresentador aí? Faça que nem ele. Copia ele. É evidente que não daria certo eu copiar ele. Eu não sou ele. Eu tenho as minhas características, tenho o meu jeito. Eu olho para ele, presto atenção, como prestava atenção lá no início da história com o meu pai, para aprender coisas. Mas eu não posso ser o meu pai. Eu não posso ser o apresentador bonitão lá da televisão, seja ela qual for. Porque eu sou um indivíduo, eu sou diferente dele. E eu tenho que trabalhar com as minhas características. Se eu não for genuíno, o outro também não acredita em mim, não confia no que eu estou falando. E às vezes as pessoas dizem, mas ele está falando a mesma coisa que o outro. Pois é. Mas é uma questão de percepção. E a comunicação está ligada a isso, a percepção. O quanto eu consigo confiar no outro. Quantas vezes você encontra uma pessoa cinco minutos. Não vou nem chegar a isso. Você está com a TV ligada. Alguém falou alguma coisa, entrou aquela sonorinha, curtinha. E você sai dali e diz assim, não fui com a cara desse fulano. Você não sabe nada dele. É percepção. E isso conta a favor e contra você. E essa percepção, ela passa pelo alinhamento do verbal com o não verbal. Que é uma coisa que você deixa muito claro. Palavra, corpo e voz. Pois é. E isso, essa incoerência que a gente vê na comunicação, ela joga contra a mensagem e o comunicador e cria esse gatilho de, peraí, tem alguma coisa errada aí. Acho que eu não consigo comprar um fusco usado desse camarada. Não sei se posso confiar nele. O processo é muito rápido e as pessoas desconsideram isso, acreditando, inclusive, que é um dom que a gente nasce com ele. Eu mesmo demorei 20 anos para desenvolver esse dom da noite para o dia. Não é algo que a gente nasceu com ele. Como você falou mais cedo, o ambiente proporciona o desenvolvimento mais aflorado dessa habilidade. Mas é algo que é preciso dizer para as pessoas e eu falo isso o tempo todo, vou pedir que você fale também para me ajudar a bater nessa tecla, que é possível aprender e desenvolver graças à neuroplasticidade. O que você tem para compartilhar sobre isso, Milton? Eu não tenho a menor dúvida. Comunicação é conhecimento aprendido. Nós podemos nos desenvolver. Nós não nascemos, e ainda bem que não nascemos, falando, porque seríamos crianças muito chatas se tivéssemos nascido falando. Nós aprendemos a falar. E se nós aprendemos a falar, nós podemos nos desenvolver. É muito comum pessoas dizerem o seguinte, eu sou muito introvertido, por isso que eu não me comunico bem. Tem um trabalho feito por uma professora, eu tenho anotado o nome dela aqui em algum canto qualquer, porque eu não guardo nomes em minha memória a essa altura do campeonato. Susan Ken, o poder dos quietos. Susan Ken fez o seguinte trabalho, ela pegou pessoas, líderes, extrovertidos e introvertidos. Porque existe a máxima de que os líderes extrovertidos são melhores, se comunicam melhor, o desempenho da empresa é melhor. Foi testar. E ela descobriu que isso não é verdade. E não é verdade porque o líder extrovertido, muitas vezes, por extrovertido que é, não dá espaço para a sua equipe criar. Sabe quando nós falamos aqui sobre aquela admiração que as pessoas têm pelo CEO? Muitas vezes você fica esperando que ele faça tudo, porque ele é o Deus. O extrovertido passa essa mensagem. O introvertido, por introvertido que é, dá mais espaço à sua equipe. E ao dar mais espaço à sua equipe, a discussão em equipe é mais rica. Mais pessoas participando, mais diversidade. E os resultados das equipes comandadas por pessoas introvertidas eram melhores do que das equipes comandadas por pessoas extrovertidas. Então veja que ser introvertido, ser mais tímido, não muda a sua forma de se comunicar. Você tem que identificar que você tem essa característica e aí, claro, superar algumas barreiras. O medo de subir ao palco, por exemplo, que já disseram por aí que é maior do que o medo da morte em algumas situações. Você tem que superar isso. Mas calma, não é só porque você é introvertido. Todos nós temos. Antes de eu chegar aqui e esse microfone de ser aberto, alguém aqui nessa sala me disse assim, você não tem problema de ficar nervoso, né? Porque você está acostumado, trabalha a rádio há quantos anos. Mas eu fico nervoso, eu fico tenso e é bom que a gente fique tenso. Porque se você estiver completamente relaxado, o risco é muito grande de você dizer coisas que não deveria, de você não estar atento no que o outro está falando. Nós precisamos ter um mínimo de tensão para focar no que nós estamos fazendo. Vai para o palco sem ter um mínimo de tensão, você vai ver a tragédia que vai acontecer. Então, a tensão, ela é boa, desde que esteja sob o nosso controle, evidentemente, mas ela é boa porque nos dá foco para aquilo que nós estamos fazendo. Um jogador de futebol que joga futebol durante muitos anos, toda decisão ele vai estar tenso, porque ele vai estar focado naquilo que está fazendo. Se ele estiver muito relaxado, ele não vai participar do coletivo. Eu ia fazer o gancho justamente com o esporte, porque eu uso o esporte com muita frequência para trazer algumas comparações e analogias de como que a gente pode performar melhor como um atleta, como um jogador de futebol, usando, inclusive, o treino. O treino faz com que, diante de uma grande competição, de um jogo importante, faça com que o jogador se sinta mais preparado, mais seguro, mais confiante. E a gente vê no mundo corporativo um festival de horrores, muitas vezes em apresentações, quando os comunicadores dentro do ambiente corporativo, e aqui a gente está usando a figura do líder como comunicador central para essa conversa, não treinar, não preparar uma apresentação, não estruturar aquilo que ele vai dizer. Não, eu quero dizer de improviso, eu quero dizer de coração. Você pode dizer de coração, mas prepare-se, estude antes, antes, se aproprie do conteúdo que você vai entregar para as pessoas. Tem uma frase de efeito, tem uma analogia, uma parábola, uma ilustração que você viu, uma imagem que você quer mostrar para as pessoas, prepare-se antes. Prepare o seu improviso. Prepare o seu improviso. Zico batendo falta, Michael Jordan arremessando, eles treinavam muito para aquilo parecer natural como parecia quando eles estavam agindo. E eles, por si só, já eram gênios. Eles nasceram com algumas qualidades, mas, se eles não treinassem como treinaram, eles não alcançariam a perfeição. É a mesma coisa. Eu me comunico muito bem, eu falo muito bem com todo mundo, vai para uma palestra sem se preparar. Você, e aí, isso é, eu trabalho sempre com a ideia, quando vou conversar com outras pessoas, eu apresento os quatro passos mágicos para uma comunicação eficiente. Passo número um, mensagem. Você tem que planejar a sua mensagem. Se eu sentasse aqui e não tivesse pensado nada sobre o que nós íamos falar, eu ia perder tempo, ou, pior, você perderia tempo comigo. Vou pegar exemplos que acontecem muitas vezes, lá na rádio, vou entrevistar alguém, e aí a pessoa pega de surpresa, seis horas da manhã, a gente liga para botar ele no ar, e a pessoa resolve falar sem pensar. E aí eu faço uma pergunta, e não é que ele não saiba a resposta, mas você não preparou, você não planejou. Então você precisa ganhar tempo para chegar à resposta certa. Aí pode contar, que a pessoa já diz assim, veja bem Milton Jung, considerando essa sua pergunta, que aliás, é uma ótima oportunidade, agradeço inclusive pela pergunta que você me fez. Ele não está me elogiando, ele está ganhando tempo, porque ele está buscando no cérebro qual é a resposta certa para isso. Se você planeja, se você dá hierarquia às mensagens, eu vou para uma entrevista, vou para uma palestra, vou para uma apresentação, vou para uma reunião de trabalho. Mensagem principal é essa, eu não posso deixar de dizer, no primeiro minuto do jogo eu vou ter que apresentá-la. Depois eu tenho mais duas ou três mensagens que se eu tiver tempo eu apresento, mas isso é planejamento. E esse é o primeiro passo de uma comunicação eficiente. O segundo passo, você tem que ter todos os dados à mão. E os dados não podem ser números brutos, os dados têm que ser transformados em imagem para que o outro tenha a dimensão do que está acontecendo. O terceiro passo, você tem que, nesse processo todo, saber contar histórias. Você falou em analogias, parábolas, são histórias contadas. Quando contamos histórias, o cérebro do outro fica poroso, ele recebe, absorve melhor a mensagem. E o quarto e último passo, fale a nossa língua. Ou, como gosto de usar, como mantra da boa comunicação, seja simples, direto e objetivo. As pessoas, às vezes, acreditam que, ao serem eruditos na fala, acabam, vão demonstrar a sua intelectualidade. Talvez demonstrem para eles próprios, mas não para os outros. E a comunicação não existe só para nós. A comunicação foi feita para tornar comum uma ação, uma ideia, um pensamento, um argumento. Então, você tem de pensar no outro. Como eu entrego, no meu vocabulário, o conhecimento para este outro. E aí, sim, a comunicação se realiza por completo. Fantástico. Para a gente começar a caminhar para os finalmentes aqui, Milton, eu queria que você contasse um pouco mais sobre o livro Escute, Expresse e Fale, alguns pontos altos, além dos que nós já discutimos aqui, que você acha relevante para criar na mente do nosso ouvinte, espectador, o desejo de adquirir esse livro fantástico. Aliás, obrigado a você, Antônio, Leny, Milton e Tomás, melhor dizendo, pelo livro autografado e dedicado que eu recebi mais cedo. Você merece, Edgar. Você merece pelo trabalho que você faz. A gente lembrou de você lá no lançamento do livro. Sabia que vinha aqui. E aí nós fizemos questão provocada pelo próprio Thomas Brey, que tinha conversado com você. Vamos fazer um livro, vamos autografar o livro para o Edgar. Vamos lá. Nós estamos falando aqui do livro muito sobre comunicação. Mas o livro, eu já disse para você, que trata da questão da liderança também. Então, já que você disse que é uma maneira de tentar instigar as pessoas, nós traçamos três perfis daquilo que chamamos a tríade do mal das corporações. São três perfis de líderes. O maquiavélico, o narcisista e o psicopata. Uau! Maquiavélico, narcisista e psicopata. Você reconheceu algum deles aí na empresa onde você trabalha? São três perfis da tríade do mal, que tem de ser combatida dentro das empresas. Mas são uma realidade dentro das empresas. E muitas empresas se utilizam dessas personalidades para ter resultado. Alcançam o resultado muitas vezes, mas esse resultado pode cobrar um preço muito caro. Se não da empresa, com certeza, dos indivíduos que constroem aquela empresa. Porque isso também precisa ficar claro e a gente reforça no livro. Uma empresa não é nada se não tiver as pessoas. O maior exemplo que nós tivemos foi a pandemia. no dia em que as pessoas saíram de dentro da empresa, cada um foi para a sua casa. Aquela empresa que antes tinha uma sede linda e maravilhosa, com um luminoso na porta, ela deixou de existir. Aquela empresa se multiplicou quantas vezes funcionários ela tem. O pessoal do Workplace to Work, que trabalha com ambiente corporativo, Rui Cheozawa, que até recentemente era o CEO do Workplace to Work, me concedeu uma entrevista no programa Mundo Corporativo e ele me disse o seguinte, Milton, durante a pandemia nós tomamos uma decisão, nós demitimos a sede. E eu perguntei por quê? Ele disse assim, nós tínhamos duas escolhas. O nosso negócio reduziu em 70% o faturamento, de uma hora para a outra. Nós não íamos ter dinheiro para manter tudo. E nós tínhamos que fazer uma escolha. Mantemos essa sede ou mantemos as pessoas? Ele disse, a sede não nos dá nada. É um ambiente de trabalho que nós podemos ter em qualquer outro. As pessoas têm a riqueza, a cultura dessa empresa. Elas são a empresa. E eles decidiram manter as pessoas e conseguiram depois se recuperar. Demitiram a sede. Isso tudo é ensinamento para nós. Então, voltando aqui à ideia dos líderes, os líderes maquiavélicos, narcisistas e psicopatas. No livro, a gente descreve as características de comunicação deles e como você deve se comportar diante deles. Mas, principalmente, como nós devemos nos esforçar para mudar o ambiente dentro das corporações. Nós temos que buscar um líder humanista, um líder servidor, um líder humilde, um líder que respeita os outros e que entende que o conhecimento está compartilhado, não é só dele. Isso é uma tremenda mudança. Em função desse trabalho, por uma curiosidade e provocado para um congresso de fonodiologia, eu fui fazer um levantamento no programa Mundo Corporativo que eu apresento. Este programa tem 20 anos. Eu apresento há uns 12, mais ou menos, 13 anos. Por uma coincidência, a primeira entrevista que eu fiz desse programa foi com um general do exército que dava um curso de liderança, comando e controle. E é muito interessante quando você começa a ver líderes ou outros gestores sendo entrevistados ao longo do tempo, como esse discurso foi mudando, foi ficando mais humano, mais próximo das pessoas. e é isso que a gente tem que buscar nas empresas, combatendo aquilo que a gente identifica como a tríade do mal. Eu acredito que está todo mundo curioso agora para saber se o seu líder se identifica como maquiavélico, narcisista ou psicopata, ou psicopata, que vai além do sociopata. Sensacional. Fiquei curioso e quero saber mais sobre isso. Me fez lembrar, inclusive, do que... De o seu chefe... Não, não, não é isso que você ia falar. Não, não, não é isso que você ia falar. Sou eu mesmo. Pois é. Marshall Rosenberg, o autor do livro Comunicação Não Violenta, ele que transitou por países onde havia muitos conflitos, guerras, enfim, mediano, conflitos de paz, inclusive, ele disse que o ambiente corporativo foi o ambiente mais inóspito onde ele já pisou. Um dos nossos autores, Thomas Briere, fala exatamente sobre isso, o que o levou a mudar, sair de dentro das corporações para trabalhar com a comunicação e a escutatória. Foi exatamente este peso que ele passou a sentir dentro das empresas e a dificuldade que as pessoas tinham de se comunicar. Marshall Rosenberg é um exemplo, é uma referência para nós. Nós falamos sobre a comunicação não violenta, trazemos para dentro do livro também o símbolo da comunicação não violenta, que é uma girafa, uma girafa, que é um ensinamento tremendo. Por que a girafa? Porque a girafa é o animal que tem o maior coração de todos os demais. A girafa está lá no alto, ou seja, ela se distancia do fato para poder analisar melhor e ela tem orelhas muito maiores do que a proporção da sua cabeça, ou seja, ela escuta bastante. Essa é a base da comunicação não violenta e sim, nós defendemos e apoiamos por completo que esta comunicação não violenta seja praticada não só nas empresas, mas na sociedade como um todo, dentro da sua família principalmente. Uau! Adoraria continuar conversando contigo aqui sobre o livro, sobre as suas histórias de vida e as lições que você compartilha ao longo da sua trajetória, mas a gente vai caminhar agora para o pinga-fogo, esse é o momento mais aguardado no nosso podcast para entender um pouco mais quem é você de fato e tirar algumas coisas da sua cabeça que talvez você não tenha tido a oportunidade de compartilhar em outras entrevistas. Milton, uma lembrança inesquecível da sua infância. O dia que o técnico Enandrade me chamou, me abraçou e disse seu pai é seu amigo. Uau! Um filme que marcou muito você. Bem ur, porque foi o primeiro filme que eu fui ver sozinho lá em Porto Alegre no cinema Getúlio, num cinema Marrocos que ficava na Avenida Getúlio Vargas e eu torcia para o cara que tinha biga azul. Sensacional. Um lugar que te traz boas memórias. Porto Alegre, sem dúvida, é a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde me desenvolvi, forjei minha personalidade, sou apaixonado por aquela cidade, não que eu queira voltar, São Paulo é uma grande paixão que eu tenho também, mas sem dúvida Porto Alegre é o lugar que está no meu coração. Um livro além do Escute, Expresse e Fale que todo mundo deveria ler. A Regra do Jogo de Abramo, Celso Abramo, porque é para mim a Bíblia da Comunicação, um livro escrito mais ou menos em 1988, tenho aquele livro até hoje que eu ganhei do meu tio que era jornalista e ali ele conseguiu naquela época colocar a essência do jornalismo naquele livro do ponto de vista da ética e da técnica. Para mim é uma Bíblia do Jornalismo a Regra do Jogo. Um minuto no futuro ou uma hora no passado? Ah, o tempo todo no presente. Eu já vivo no futuro com todas as minhas ansiedades, eu já vivo no passado com todos os meus arrependimentos, eu quero o presente, sempre. E olhando para a sua vida até aqui, qual seria o seu dia da marmota ideal, ou seja, um dia que você reviveria por muito tempo? O dia que o Grêmio foi campeão do mundo, pode ter certeza, até porque eu era um adolescente ainda e eu ia ter muito tempo para cometer outros erros. Então, certamente o dia que o Grêmio foi campeão do mundo, porque eu queria reviver aquele momento, até porque foi um momento que eu vivi ao lado do meu pai, que infelizmente nos deixou em 2019, eu tenho muita saudade dele e a gente sofreu muito torcendo por aquele Grêmio. Eu imagino, que sensacional. E se você pudesse voltar no tempo e encontrar com o Milton Yang Jr., com 20 anos de idade, o que você diria para si mesmo? Cara, você não sabe o que vai ser da tua vida. Cuidado, abre o olho, mas enfim, não, verdade, se eu me encontrasse lá aos 20 anos, eu ia dizer para ele, seja menos prepotente, porque aos 20 anos eu estava na faculdade e eu fui um aluno prepotente na faculdade. Eu abri mão de conhecimento porque acreditava que já conhecia, até pelo meu histórico no jornalismo. e só quando eu estava praticamente no final da faculdade, eu me dei conta o quanto eu estava abrindo mão do conhecimento que havia lá dentro, porque eu olhava os meus professores com prepotência. Então, muito provavelmente, se eu me encontrasse lá atrás, eu diria o seguinte, baixa a bola, meu irmão, você tem muito para aprender ainda. Para fechar, uma citação, trecho de música ou frase de para-choque de caminhão que tem significado para você. Até a pé nós iremos, porque isso é o hino do Grêmio e quer dizer muito não só para o futebol, quer dizer muito para a nossa vida, porque nós, o tempo inteiro, e a gente falou isso em determinado momento aqui, que nós temos a cada dia melhorar 10%, nós temos que sempre andar para frente, nós temos que continuar a nossa vida, independentemente daquilo que aconteça no nosso cotidiano. Muitas vezes, a gente para, a gente fica refém de determinadas situações. E eu estou dizendo muitas vezes, eu estou falando de mim mesmo, eu erro alguma coisa na apresentação do jornal da CBN, eu erro alguma coisa numa palestra que eu faço ou numa relação com alguma pessoa, aquilo me trava e eu demoro, às vezes, para me desvencilhar daquele erro. E aí eu percebo, depois que eu me desvencilhei, que ele era passado. No momento seguinte, eu já estou no presente de novo e eu tenho que recomeçar, eu tenho que aprender com o passado, mas eu tenho que seguir em frente. Até a pé nós iremos. Este é Milton Young. Recados finais, Milton, para quem está nos assistindo aqui até agora, seja ao vivo ou gravado. Aproveite a sua comunicação, aproveite e desenvolva a sua comunicação. A comunicação é a melhor ferramenta que o ser humano ganhou para combater a tolerância ou a intolerância que hoje toma conta de boa parte da sociedade contemporânea. Então, não abra a mão desta competência. Milton, muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo. Foi fantástico conhecer um pouco mais da sua trajetória, da sua história de vida e absorver ainda mais as suas lições de comunicação. Vou deixar para você aqui novamente a recomendação. Escute, expresse e fale um livro fantástico que vale a pena estar na sua cabeceira. Muito obrigado, Milton, mais uma vez. Na cabeceira e na cabeça. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade que você me deu abrindo aqui esse espaço para a gente conversar. Eu sou entusiasmado por esse tema, veio quantas vezes você quiser, porque acho genial que a gente possa compartilhar com as pessoas e que as pessoas que estejam nos acompanhando compartilhem as percepções que elas tiveram dessa nossa conversa, inclusive discordando de coisas que nós falamos, porque é a discordância que a gente aprende desde que a gente escute o outro. Eu estou em todas as redes sociais com o arroba Milton Jung, Jung é J-U-N-G, então eu sei que às vezes a gente troca ali na hora de escrever, mas é J-U-N-G, então manda para cá, manda sua mensagem, conversa comigo, eu terei o maior prazer de compartilhar com você aí o que a gente pensa. Mais uma vez, muito obrigado e voltará sim, com certeza. Obrigado, Edgar. Para você que estava conosco aqui e que nos assistiu até agora, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse foi o Comunica Play e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Até lá.